Na união entre a Michele e a Stephanie, de repente vocês foram o presente de Natal, uma da outra. Em Paris, apreciando a alta gastronomia. É como vocês mesmas me disseram, vocês se encontraram e vocês merecem, uma a outra. Eu trouxe uma excelente cozinheira e a minha melhor amiga. Só o meu amor por você, eu te amo. Ainda de novo. Aê! Aê! Eu declaro vocês casadas e eu proponho um brinde. Oi! 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 Obrigado.